E aqui eu quero deixar clara uma coisa, quero deixar clara uma coisa pra vocês, que é assim. Prestem atenção, uma das coisas mais importantes que eu já terei dito nesse programa é o tema da minha coluna na Folha amanhã. Reparem que eu nunca digo, por exemplo, Lula é inocente. Porque eu não sei, eu não sou Deus, eu não estou na consciência dele. O que eu digo é outra coisa, Lula foi condenado sem prova, num processo viciado. Para o Estado de Direito, é isso que interessa. Agora, em relação a Temer, eu também não digo, o juiz diz, Temer é inocente. Eu não digo Temer é inocente, eu digo, não havia prova da acusação que o Ministério Público fazia. Porque nos dois casos, você pode ter a convicção pessoal de que o Lula é culpado, de que o Temer é culpado. Convicções pessoais, sejam as suas, sejam as dos juízes, não podem condenar pessoas. A única coisa que pode condenar as pessoas, são as provas. Preste atenção aqui numa coisa fundamental. A única coisa, seu Fábio Cuba, que um inocente tem a seu favor quando acusado, é a ausência de prova. Ele é inocente, ele tem a ausência de prova a seu favor. Ora, Fábio Cuba, ora, Vólio Beni, se a ausência de prova deixa de ser importante para condenar alguém, vocês repararam que não há mais diferença entre inocente e culpado? Entenderam o que eu disse? A única coisa que um inocente tem a seu favor é a ausência de prova. Quando acusado de alguma coisa. Se a ausência de prova deixa de ser algo importante para absolver ou condenar, e você vai condenar mesmo na ausência de prova, então não há mais diferença entre culpado e inocente. Só resta o arbítrio do juiz. O direito, e eu sempre fico muito satisfeito quando as pessoas mandam mensagens para cá dizendo eu passei a acompanhar o programa e comecei a gostar do programa porque eu estou entendendo o direito. O direito é um pacto civilizatório. O direito é uma maneira que nós combinamos de conviver em sociedade, de conviver. São as regras. E nós não temos, portanto, na democracia, o direito de desrespeitar as regras sem sanção. Se desrespeitar as regras, há sanções. Nenhuma corrupção é tão grave num país como a corrupção do próprio direito. Corrupção aí, pegando um sentido outro da palavra que não mexer, roubar dinheiro. Corrupção no sentido de corrosão. Nenhuma corrosão é tão grave na sociedade quanto a corrosão do direito. Porque você está corroendo e corrompendo o pacto de convivência, o pacto de civilidade. Qualquer organismo social, qualquer organização social vive e sobrevive porque é ancorada em regras. Se as regras passam a ser desrespeitadas, se as regras passam a ser desrespeitadas, é o próprio organismo que fica doente. E aí passa a vigorar o arbítrio. Isso está na nossa vida, isso está no nosso cotidiano, isso é presente desde a hora que a gente acorda. Como eu costumo dizer, você põe o pé no chão e existe direito... Aliás, você está dormindo e existe direito funcionando. No prédio, inclusive, porque não pode fazer barulho. Ninguém vai começar uma reforma no seu prédio às quatro da manhã. Porque além das leis, as normas internas do condomínio... Se cada um se acerca e se apodera da norma como lhe der na telha, o que se tem é a desordem. Por isso, um juiz não pode condenar sem prova.